Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Que tempos! A nossa justiça é cega, mas está surda, muda. O mundo está cego, surdo e mudo. A nossa sociedade tateia em busca de alguma direção, por isso vai inventando coisa, em opções de casamento, opções de filhos e tal. A sociedade está, na verdade, num caos muito grande. Com todo respeito aos nossos irmãos com deficiência visual, especialmente nossa irmã Socorro, com quem eu tenho liberdade, não é? Mas aquela frase de dizer, mais perdido do quê? Cego em tiroteio. Já pensou? E olha que a irmã no passado, quando enxergava, passou por um tiroteio. Graças a Deus, Deus a livrou naquele assalto ao banco e ela está aqui hoje, glorificando ao Senhor e com a visão mais apurada do que nunca, porque é uma mulher de oração, é uma mulher de testemunho que sempre apoia os ministérios com a palavra de Deus no seu coração. Então, com esse respeito, mas o mundo está mais perdido do que cego em tiroteio. Mas, neste mundo, tem a igreja. Irmãos, a igreja não pode estar cega. A igreja precisa enxergar. Acabamos de cantar agora. É aquilo que é uma realidade bíblica. Oh, Deus, me ensina a ver, me ensina a enxergar. Nós precisamos, na verdade, não é orientação com relação a isso e aquilo, principalmente no que está dividido a igreja, algumas vezes. O que nós precisamos é de corações enxergando Cristo Jesus, ouvindo Cristo Jesus, em compromisso com Cristo Jesus e seguindo a Cristo Jesus. Nós, de vez em quando, voltamos nessa orientação e os pastores gostam de fazer isso para colocar todo mundo no contexto, para a gente entender, mas os quatro evangelhos dão enfoques diferentes sobre Jesus Cristo. Então, é necessário entender esses ângulos diferentes, porque dão ênfases diferentes, mas não são contraditórios. Pelo contrário, o que nós temos é a vantagem de ler esses evangelhos que olham por ângulos diferentes, mas nos dão detalhes preciosos. E juntos, quando há uma comparação, eu lembro que o pastor João Paulo, introduzindo as meditações de Marcos nos cultos de oração terça-feira, ele disse, quem foi que já leu o evangelho de Marcos todo? Quem foi que já fez a comparação dos evangelhos? Então, quando nós fazemos a comparação dos evangelhos, nós temos uma visão geral que mostra o Cristo Jesus cumprindo tudo o que foi profetizado nas escrituras do Velho Testamento. Então, desse modo, em Mateus, Cristo é apresentado como o rei dos judeus, é o filho de Davi, é a promessa para os judeus. O evangelho de Marcos descreve Cristo como o servo ungido. E quando nós vamos para ler Lucas, como vamos fazer hoje de manhã, ele é apresentado como o filho do homem. E João, o apóstolo amado, apresenta Jesus como o filho de Deus. Então, nesse texto no qual nós vamos meditar agora, está registrado aí no terceiro evangelho, foi escrito pelo médico amado, o médico Lucas, que também escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Você pode ver comigo aí, comparar as duas introduções, e ver que realmente é um escritor com um destinatário, o excelentíssimo Teófilo. É uma pessoa, é uma figura da linguagem. Hoje, quem fez a leitura, quem está fazendo a leitura de Atos, vai ver que Paulo se refere a festa como o excelentíssimo. Então, talvez Teófilo fosse realmente uma pessoa de um status importante a quem Lucas está se dirigindo. E ele diz aí, no evangelho, onde ele conta a história de Cristo Jesus. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, o excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Então, esse Teófilo foi alcançado pelo evangelho, é alguém que é convertido a Cristo Jesus, e Lucas fez um apanhado, uma pesquisa com a sua visão cirúrgica e apresentando a vida de Jesus. Agora, em Atos, ele conta a história da igreja. Jesus participa do início, dando a grande comissão, mandando os discípulos serem testemunhas e vai para o céu. E aí, a introdução do livro, nós temos aí o mesmo autor e o mesmo endereçamento. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então, quem é Lucas? A gente vive estudando. Para alguns, um judeu. Um judeu na dispersão, a igreja sendo espalhada, foi alcançada pelo evangelho, foi alcançada pela graça do Espírito Santo que o converteu. Para outros, possivelmente, ele era um gentil, talvez um grego, que tenha nascido na Antioquia da Síria. Mas ele, o que interessa é que, debaixo desse poderio romano, o Espírito Santo o levou a pesquisar e a escrever a partir daquilo que ele ouviu dos apóstolos. Principalmente, pelo que nós lemos, o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era o mais achegado a ele. Nesse evangelho, como nós já vimos no início, Jesus Cristo é apresentado como o Filho do Homem. Há um contraste aqui. Ezequiel é chamado Filho do Homem, é um apontamento profético lá no Velho Testamento, mas aqui há um contraste, porque quando o termo Filho de Deus é usado para Jesus, o destaque é a sua divindade. O Filho do Homem é justamente o título que mostra a sua humanidade. São as duas naturezas convivendo na mesma pessoa, Deus e homem. Ou seja, os dois títulos falam das naturezas de Jesus, mas aqui Lucas dá ênfase a Jesus como aquele que é unido à humanidade. Ele é homem, ele é um ser humano, como eu e como você. Só que ele, ao mesmo tempo, é Deus, mistério da fé. Se você ainda não se achegou a Cristo Jesus como salvador, hoje é o dia de você abrir o seu coração e pedir a ação do Espírito Santo para levá-lo a Cristo Jesus, para que você possa entender isso, porque a mente natural não entende. É Deus e é homem. Não é meio Deus e meio homem. É 100% Deus e 100% homem. Aqui, então, Lucas o apresenta totalmente homem, mas o homem perfeito. É o Deus encarnado. Isso fica claro aí no texto de Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 38. Quando Lucas traça uma genealogia de Jesus, Mateus vai fazer, sob a ótica da realeza de Jesus, aqui, então, Lucas leva a genealogia de Jesus, naquilo que se conhece, sendo cuidado por José e Maria, até Adão. Então, ele é o homem perfeito, que está buscando o Pai constantemente. Deus, é Deus. Pode todas as coisas, mas dentro dessa economia divina, ele se revela como aquele que está submisso ao Pai. Então, ele busca, como homem, ele busca a sua humanidade, busca a orientação de Deus, Pai, está sob a orientação do Espírito Santo. Ele é servido por anjos. E aí, então, nós denotamos aquilo que o ser humano passa, e ele também passa. Ele foi gerado de uma forma miraculosa, sem a participação do gameto humano, mas, a partir daí, ele percorre todas as fases da humanidade até chegar à cruz. E o versículo-chave do livro está em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Mas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus, entrando na história da humanidade, torna-se o Filho do Homem, e aí, então, o seu objetivo é salvar. Ele virá para julgar as nações, o supremo juiz. Ele, sim, é supremo. E ele, sim, não erra. A perfeição dele, justos são os seus juízos. Mas, aqui, neste contexto, ele é aquele que salva. E a igreja, hoje, tem o mesmo papel. A igreja não está para julgar. A igreja tem o seu papel de continuar com a tarefa, com a missão de buscar para a salvação. Então, no contexto que nós temos aqui, o contexto mais imediato, você pode verificar aí na sua Bíblia, Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 34. Estão nesses 34 versículos que antecedem o texto no qual nós estamos meditando. Lucas escreveu, de acordo com o que levantou na sua pesquisa junto aos apóstolos. Então, Jesus ensinava os seus discípulos através de parábolas. Ele aproveitava as situações do dia a dia. Mas, os discípulos ainda tinham dificuldade de entender, realmente, o que Jesus ensinava. Jesus tinha que esclarecer, em alguns momentos, as suas mentes, aí, o próprio texto diz, ainda estava embotada. E eles não entenderam, porque aqui antecede o discurso de Jesus a respeito do seu sacrifício. Jesus, quando você lê hoje, aí, no texto, você entende, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Os seus discípulos já estavam indo na ordem dele, fazendo milagres, pregando o reino, anunciando a salvação, mas ainda não tinha caído a ficha, o que vai acontecer lá no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, quando, então, a mente deles, que estava embotada, começa a ser trabalhada pelo Espírito Santo, e tudo aquilo que eles ouviram de Jesus passa a ser ensinado agora, como discurso lógico, real, a respeito da salvação. Mas aqui eles ainda não tinham entendido plenamente que Jesus, o Filho do Homem, era realmente Deus. Então, nesse contexto, ele está indo para Jerusalém. E ele está dizendo, vou para Jerusalém, e as autoridades vão me pegar lá, e vai acontecer isso, e você, sacrificado, mas eu vou ressuscitar. Mas eles estão indo para Jerusalém, e nesse episódio, então, acontece o texto no qual nós estamos meditando hoje de manhã. Veja aí comigo, se você fechou a sua Bíblia, abra novamente e acompanhe Lucas, capítulo 18. Veja aí, a partir do versículo 35. Diz aí o versículo 35, que quando ele se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, uma figura, uma cena já do conhecimento do cotidiano. Como nós temos aqui, pessoas que esmolam, pessoas que são aleijadas, cegas, alguns malandros inseridos no meio, aproveitando a situação, temos mendigos profissionais hoje, já tivemos aqui um fórum a respeito disso, mas aqui este era um cego que estava sentado no caminho, pedindo esmolas, e há dois textos paralelos com relação a essa situação, que nós encontramos em Mateus 20, 29 a 34, e Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Aqui está novamente. João não cita este fato. Então, estes três evangelhos, conhecidos como sinóticos, ou seja, que olham juntos, que a partir daquilo que o Espírito Santo vai iluminando, Mateus estava no contexto, Marcos e Lucas já vão receber a informação, Marcos, o apóstolo Pedro, Lucas, os apóstolos e do apóstolo Paulo. Então, quando nós comparamos os três evangelhos, nós vemos que há diferença nas informações. Marcos fala só de um cego, e dá nome a esse cego que é Bartimeu. Lucas vai dizer que é um cego, mas não cita nome. Mateus já descreve o cenário como tendo dois cegos, mas todos estão se referindo ao mesmo episódio. Então, aqueles que são inimigos da palavra tentam encontrar aqui contradição. Irmãos, nós estamos aqui como se fossem três repórteres. Eles estão descrevendo a cena. Qual é a ênfase? O milagre. O milagre aconteceu. Então, se Mateus enxerga ali na sua narrativa, ele estava presente e ele fala de dois homens, Lucas e Marcos vão falar, dando destaque a apenas um. Exatamente aquele que foi alcançado pela cura, sob a ótica dele, talvez, dizem alguns, pelo modo como ele deve ter clamado de uma forma mais exaltada do que o outro, nós não temos certeza, mas o fato é que essas ênfases diferentes não contradizem a operação e a ação do milagre. Pelo contrário, deixa bem claro que o Espírito Santo não aleijou a personalidade de ninguém. Ele usou homens pecadores separados para falarem a respeito do Salvador. E aqui, Lucas se refere apenas a um cego. E este cego vai ocupar este cenário de uma forma extraordinária. Não por causa dele, mas por causa de Jesus. Eu estou usando a versão atualizada. Veja aí os versículos 36 e 37. Aqui, minha versão diz que o cego ouviu o tropéu da multidão. Você tem esse termo aí, o tropéu. Na verdade, isso não está lá no grego. É uma interpretação já da tradução atualizada, que entende, lógico, tem uma multidão. Você já ouviu multidão silenciosa? As manifestações que estão por aí, que precisam ser pacíficas e ordeiras. Mas você entende que fica em silêncio? Só se morrer alguém e alguém dizer, vamos fazer um minuto de silêncio. Mas eu já participei em alguns momentos desse tal minuto de silêncio, que você escuta o zum, 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 porque é difícil todo o povo ficar quietinho. Então, a multidão é grande. Estava ali fazendo um barulho muito grande. E ele perguntou, que barulho é esse? Está pedindo esmola? Então, talvez o seu coração tenha disparado, dizendo, hoje eu tiro o pé da lama. Hoje eu faço aquela arrecadação aqui. Mas ele notou uma coisa diferente. Ele perguntou, o que é que estava acontecendo? E, então, ele recebeu a resposta de que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. Irmãos, onde Jesus ia? Ia uma multidão atrás. Estavam atrás de sinais, de milagres, queriam, de alguma forma, serem alcançados pelas bênçãos. É o que acontece hoje. Multidões e multidões se acotovelam em alguns lugares, porque algumas coisas diferentes estão sendo feitas ou estão sendo encenadas. A multidão sempre está atrás de novidade. Mas Jesus não perde o foco. Lucas deixa isso bem claro. Lá no capítulo 4, versículo 14, depois de ter passado pela tentação, depois que Satanás prometeu a ele, olha, se você se curvar diante de mim, eu vou tornar você famoso. O segundo Adão não se enganou com a tentação do velho Satanás e venceu o Satanás com a palavra. E, então, veja o que acontece aí no capítulo 4, versículo 14. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Faz a vontade do Pai. E aquilo que o diabo havia prometido, o Pai o faz de uma forma extraordinária. Porque Jesus, o que ele falava, o que ele ensinava, alguns poucos ouviam, mais especificamente o grupo dos discípulos, mas a grande multidão partia em todas as direções, dizendo, encontramos um homem que faz maravilhas, encontramos um homem como aquela mulher samaritana, quem sabe ele seja o profeta, ele fala da minha vida, este homem é diferente. Em Lucas, capítulo 4, versículo 37, o evangelista continua descrevendo, dizendo, e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. As pessoas, então, se organizavam desorganizadamente, porque partiam das suas casas, dos seus vilarejos, para encontrar-se com Jesus. E vamos nos lembrar que não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Era atrás do barulho, era atrás do movimento. Em Lucas 4, capítulo 4, versículo 40, nos dá aí o cenário daquilo que acontecia. O que é que o cego viu ali? Uma multidão barulhenta. Jesus é aquele que está sendo procurado. E veja aí o que acontece. Logo depois lá da cura da sogra de Pedro, ao porro do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, nos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. O coração daquele cego disparou. É ele quem está aqui. De alguma forma, nós não entendemos muito bem, mas esse cego sabia de Jesus, sabia das promessas. Porque olha comigo aí os versículos 38 e 39, ele vai clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele vai gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na sua mente havia essas informações. Há tradição. Porque Jesus, quando vai curar, vai dizer que ele vai tornar a ver. Então, ele foi alguém como a nossa irmã Socorro. Já enxergou uma época, mas depois perdeu a visão. Uma tradição diz que ele teve os seus olhos furados. Porque Bar-Timeu significa filho de Timeu. Eu não gosto muito assim de me apegar a algumas informações humanas que estão fora da Bíblia, mas na tradição diz que talvez ele não tivesse nem nome. Era o cego. Ou tivesse o nome, mas foi esquecido. Ele foi referido ali como sendo o filho de Timeu, sob a ótica de Marcos. O seu pai teria sido um general que entrou em rebeldia, foi preso. E então, para que o filho não fizesse a mesma coisa, diz a tradição, ele teve os seus olhos furados. Não sabemos. Mas o fato é que ele enxergou durante um tempo, ele frequentou a sinagoga durante um tempo, ele teve as informações, e naquele momento específico, agonizado na sua cegueira, nas trevas em que ele vivia, vivendo das lembranças que ele tinha na sua mente do tempo que enxergava, ele viu ali, enxergou espiritualmente, a presença do prometido. O filho de Davi é o rei dos judeus. Mateus vai dar essa ênfase. Mas aqui, Lucas não esconde esse termo que esse cego usa. E aí, então, o que acontece é uma exposição do egoísmo humano. Porque a multidão está atrás de solução. Mas vai empurrando o cego. Cala, cala, cala. Nós temos necessidade. Essa semana, eu estava falando com uma pessoa aqui. É interessante, alguns crentes. Alguns crentes vivem como se eles fossem um único na igreja. Então, por isso, eles querem toda a atenção do pastor, do conselho, da liderança, da família, dos amigos e tal. Mas nós temos os outros. E na visão pastoral, é geral. Na visão da liderança, é geral. A visão de Jesus é a multidão. Jesus conhece a todos que estão ali. Diferente de nós, que somos limitados, Ele conhecia a todos que estavam ali. Mas o grito daquele homem era de alguém que acreditava realmente que a sua solução estava naquele Messias prometido da linhagem de Davi. E os três evangelhos assinaram aqui que a multidão queria abafar a voz daquele cego. Não sei como Ele não disse, você quer me calar? Vocês querem me calar? Veja aí o versículo 40, aparteado do versículo 40, que diz que Jesus parou. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Jesus está seguindo. Seu poder está sendo manifestado. Ele vai ensinando, curando e libertando. Mas nesse momento, nesse caminho, Jesus está com a multidão barulhenta e clamando, de alguns gritando, de alguns querendo tocar em Jesus, mas Ele para e ouve a voz daquele que está clamando e manda chamá-lo. Os três evangelhos descrevem aqui que Jesus ouviu o clamor por socorro e parou e chamou para perto de si aquele que estava clamando. Vamos lembrar? Mateus viu dois, Marcos e Lucas um. O que interessa agora? Jesus parou e chamou. Se você olhar comigo aí, sem sair do texto de Lucas, o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 50, você vai ver um detalhe que Marcos dá aqui. Ele estava com Pedro, discípulo de Pedro, Pedro contando, o Espírito Santo trabalhando e Marcos registrando no Evangelho. Então, Pedro se lembrou desse detalhe que não vamos encontrar nem em Lucas, nem em Mateus. Mas Marcos, capítulo 10, versículo 50, diz que lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. É importante isso aqui, porque, de acordo com as informações, o Império Romano, ele exercia a sua opressão, mas mantinha os povos opressos, subordinados a ele, tentando organizar. E aqui, uma das informações é que os cegos usavam uma capa para distinguir que era cego, como uma licença para mendigar, para evitar que houvesse os embusteiros. E é interessante que quando as pessoas dizem que Jesus o estava chamando, quer dizer, no meio de toda a multidão, ele está clamando, a multidão diz, cala a boca, cala a boca. E então, de repente, alguém diz, olha, Jesus mandou chamar você. Este homem levanta-se no salto, joga a sua capa. Nós não sabemos se alguém foi guiando ou se ele foi correndo em direção à voz de Jesus, mas o detalhe aqui é que ele, através daquele momento em que Jesus chama, ele já demonstra a sua convicção. Ele vai ser curado. A sua capa fica para trás. Não vou precisar disso daqui a pouco. E aí, veja comigo, o parte B do versículo 40 e o versículo 41, porque diz que ele, quando chegou diante de Jesus, ao invés de receber uma palavra de ordem, de autoridade daquele que ele sabia que era o filho de Davi, o Messias prometido, ele ouve uma pergunta. E os três evangelhos, novamente, são idênticos nesse sentido, porque descrevem esse diálogo intrigante. O que é que você quer que eu faça para você? Ele está clamando. Ele é cego. Ele está crendo no seu coração. É o Messias. É o filho de Davi. Jesus sabe que ele é cego. E não precisava ser Jesus. Quem está à volta sabe que ele é cego. Mas a pergunta de Jesus aqui era no sentido de trazer para fora do coração e fazer com que surgisse na voz uma profissão de fé. Jesus sabia. Ele sabia. Mas a multidão vai ouvir naquele momento. Ele expressar a sua necessidade. Senhor Jesus, eu quero enxergar. Ele não faz como aquele aleijado que vai falar, olha, a água se movimenta, eu não tenho quem me ajuda. Naquele momento, quando ele escuta Jesus dizer, olha, o que é que você quer que eu faça? Lá do interior do seu coração. Emerge toda a sua realidade. Eu sou cego. Jesus, por favor, eu quero enxergar. E veja aí no versículo 42. Então, Jesus diz, recupera a tua visão. A tua fé te salvou. Se nós juntarmos o relato de Lucas à descrição de Marcos, nós podemos concluir que a visão sobrenatural de Jesus viu a fé no interior, no coração daquele homem, mas observou também o fórum externo. Ele viu o fórum interno e o fórum externo. E o fórum externo foi saltar o seu gesto de deixar a capa, de jogar a capa. Como aquela mulher que abandona o balde na beira do poço e parte para falar com os outros. Encontrei o Messias. Venham em conhecê-lo também. Neste momento, este homem joga a sua capa. E o versículo 43, a parte A, diz que imediatamente, os três evangelhos usam esse termo, imediatamente. O cego foi curado imediatamente. A sua cegueira já não existia. E a primeira cena que ele viu. Eu não quero forçar com o texto, mas, irmãos, Jesus manda chamar. Ele vem. Jesus pergunta. Ele só escuta. O que você quer que eu faça? Ele diz, eu quero enxergar. E Jesus diz, recupera a tua visão. A tua fé te salvou. E aí, então, imediatamente, a cegueira vai-se embora. O que é que ele vê? Jesus, o filho de Davi, teve misericórdia dele. Ele agora enxerga e a reação imediatamente é seguir adorando. Ele vai louvando, adorando. Quem sabe como aquele homem que foi curado no templo pelos apóstolos, ele foi cantando, glorificando. É o filho de Davi. É o Messias. Me alcançou. Eu era cego. Não conseguia enxergar nada. Tinha saudade do templo que enxergava. Mas agora ele me tocou. Ele me curou. E a expressão é de louvor. É de adoração. E o versículo 43, a parte B, finalmente diz que também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Os atos de Jesus sempre levavam à glorificação do Pai, através de vidas que eram transformadas por ele. E aí o testemunho dessas pessoas levava outros a louvarem, a adorar ao Senhor. Ex-cego. Agora ele é um ex-cego. Era o testemunho que ele tinha para dar. Seguindo a sua vida, andando atrás de Jesus. E ele falava para as pessoas, sabe, aconteceu uma coisa comigo. Eu enxergava, perdi a visão. Durante muito tempo, eu mendiguei. Eu dependia do favor dos outros. Eu era banido da sociedade. Vivia à margem. Mas um dia, eu ouvia a voz de Jesus. E ele me chamou, eu caminhei em direção a ele. E aí, então, ele me tocou. E ele me curou. Você é um ex-cego. Você é um ex-cego que foi tocado por Jesus. Como é que você deve agir como um ex-cego? Alguém que foi alcançado por Jesus. E se você não foi hoje de manhã, você pode abrir o seu coração aí mesmo. Cego espiritual. Ouça a voz de Jesus. Entregue o seu coração a ele. Confesse-o como salvador. E seja alcançado pelo poder sobrenatural que cura ainda hoje. Mesmo fisicamente, espiritualmente, materialmente, financeiramente. Mas, sobretudo, ele opera a fé que salva. Em primeiro lugar, como ex-cego de Jesus, creia nisso. Jesus sempre está presente. Você está na multidão. Vivendo a sua vida. Quem sabe, não sei qual é o momento pelo qual você está passando agora. Mas o tempo todo o evangelho está sendo anunciado. Ouça, ouça, ouça o evangelho. Se você não foi alcançado por esse evangelho hoje, volta a dizer, abra o seu coração. Se você já foi alcançado, então ouça a voz de Jesus. Porque a ação do Espírito Santo é transformar, é santificar a sua vida. Nós vivemos num mundo cego, e eu não me refiro aqui à deficiência visual. Mas a luz da salvação brilhou. O mundo que andava em trevas, viu brilhar uma grande luz. Cristo Jesus brilhou para nos mostrar a salvação. Antes de conhecer a Jesus, todos nós, cegos nos nossos pecados. Como mortos em nossos delitos e pecados. O ser humano tateia sem Jesus, procurando encontrar uma direção. A religião vem tentar fazer isso. As ideologias vêm tentando fazer isso. As modas tentam fazer. É uma direção, é uma felicidade. Não há caminho seguro fora de Cristo Jesus. Abramos todo o nosso coração, todo o nosso ser, para ouvirmos a voz de Jesus. Eu sei que alguns irmãos lá em Maringá cultuam conosco. Então, eles sabem, eles se lembram, nosso irmão Guilherme, um dos anciãos da igreja, cego. E quando eu conheci Guilherme, ele disse, pastor, eu era um ateu. Mas ateu daqueles de falar contra a palavra. Minha mulher crente, orando por mim. Eu era inimigo do evangelho. Mas por causa do diabetes, eu fui ficando cego. Pastor, e foi preciso que eu, nunca vou me esquecer desta frase. Eu precisei ficar cego para poder enxergar. Porque ele encontrou-se com Cristo Jesus. Que não o curou fisicamente, embora houvesse tantas orações. Mas foi alimentado pela graça. Ele testemunhava, eu estou alimentado pela graça de Jesus. Eu enxergo, graças a Deus, pela visão que ele me deu. Precisamos verificar realmente a presença de Jesus. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33. O anjo, quando anuncia o nascimento de Jesus, diz que Jesus seria chamado Filho do Altíssimo. Deus lhe daria o trono de Davi. E este trono está sobre todos nós. Jesus está em todos os lugares. Ele está na sua vida. Ele está diante de você. Ele confirma a sua presença lá no finalzinho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está ao seu lado sempre. Agora mesmo, na situação em que você está. Não interessa se você foi alcançado pelo pecado. Não interessa se você está em falta, em falha. Se você está afundado, quem sabe, na miséria humana. Não interessa se a sua saúde está balada. Não interessa. Jesus está próximo de você. Ele está ao seu lado. Mesmo para aqueles que não o veem ainda como salvador. Ele está aí ao lado. Ele está, através do Espírito Santo, agindo em todo o planeta Terra. E ele busca alcançar o seu coração. Busca alcançar o meu coração. Para que nos tornemos ex-cego. Em segundo lugar, um ex-cego, como o ex-cego de Jesus, insista nisso. Clame por Jesus, não importa a circunstância. Clame Jesus, filho de Davi. O Salvador no mundo tem misericórdia de mim. Hoje há muita racionalização em cima do pecado. Já notou? Senhor, geralmente a gente quer explicar. A gente quer justificar. Ao invés de dizer, eu sou o pecador. Como aquele homem da parábola que Jesus conta. Tem compaixão de mim. Saia misericordioso. Senhor Jesus, olha para mim como o Senhor olha através da arca. O sangue da expiação. É que está ali. É o sangue de Jesus. Tem misericórdia de mim. Me alcança com a sua graça. Ore, ore, ore. Se dirija a Jesus como alguém próximo. Ele está ouvindo você. Ele é uma pessoa. Eu estou insistindo ultimamente, pastor. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Entre nós, oficiais, com a igreja. Irmãos, temos que ter temor. Deus é uma pessoa. Jesus encarnou-se para revelar isto. Ele tocou na humanidade. Ele caminhou com a humanidade. Ele foi para o céu e está agora o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E nós prevalicamos muitas vezes. Sabemos o que devemos fazer. Mas por causa da falsidade da religião. Do legalismo. Da aparência de santidade. Escondemos dentro de nós uma coisa terrível. Que é a falta do temor. Ore, ore, ore. Fale com o Senhor Jesus. Abra sua vida. Ele já sabe de você. Você busque por ele em toda e qualquer circunstância. Não permita que as pessoas ou situações abafem a sua voz. Sabe por que eu não fui no culto de oração? Por que tal coisa. Sabe por que eu deixei de orar? Por tal coisa. Levante-se. Ouça a voz. Ouça Jesus. E então ore. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que se torna galardoador dos que o buscam. Orar crendo. Ele é Deus. Está me ouvindo. Ele sabe da minha estrutura. Sabe que eu sou pó. Sabe que eu sou pecador. Sabe que eu sou falho. Mas ele opera em mim a sua salvação. Ele me alcança com a sua graça. Ele me toca com o seu poder. Que transforma a minha cegueira. Numa visão acurada. Aprofundada. A palavra de Deus passa a fazer sentido. Para mais simples dos homens ou das mulheres. Porque é o Espírito Santo que dá a luz. Que mostra a luz da salvação. Você ainda não tem certeza que Deus ouve você. Eu quero fazer uma coisa antes de terminar o sermão agora. Você não tem certeza que Jesus ouve você. Ou quem sabe você não tem certeza que Jesus está ouvindo você. Eu não sei qual é a situação. Mas de alguma forma você está perdido. Como esse cego estava ali. O barulho da multidão. As situações. As conveniências. Sabe. As formalidades. Os protocolos da sociedade. As exigências da religião. A vontade de agradar o outro. Fazer para aparecer. Para o outro ver. Mas lá dentro de você. Você não tem certeza ainda. De que Jesus ouve você. De que está ouvindo você. Eu quero pedir a você que fique em pé agora. Porque eu quero orar. Antes de terminar o sermão. Amém. Amém. Eu não quero fazer apelação não, pastor. É um apelo nesse momento. E se você está ficando em pé agora. Porque você está dizendo. Eu quero colocar a minha vida diante de Jesus. clamando para ele ser meu salvador. Depois. Procure hoje mesmo. A recepção. E diga. Eu quero deixar meu telefone aqui. Agora se você já é salvo. Mas está ficando em pé agora. Eu quero ouvir Jesus. Eu tenho uma dúvida no meu coração. Às vezes eu acho que Jesus não está me ouvindo. Fique em pé. Eu quero orar para você agora. Amém. Deus amado. Nós estamos cegos, Senhor. Sem o Senhor. Cego. Enxergando na nossa natureza humana. De uma forma limitada. Voltada para o egoísmo. Para a vaidade. Perdidos, Deus. Mas nós queremos ver a tua luz. Ó Senhor Jesus. Ouça as orações agora. Olhe para esses corações. Ó Espírito Santo. Revela Jesus como salvador. Ou então revela, Senhor. O processo da santificação. Que leva essas vidas a terem a certeza de que o Senhor Jesus, teu filho, nosso salvador. Está em suas vidas. E está ouvindo as orações, as confissões, os quebrantamentos. Ó Deus, nós colocamos nesse momento nossas vidas diante do Senhor. Eu quero colocar essas vidas diante de ti. Ó Deus, que haja confissão realmente de que Cristo Jesus é o salvador. Ou então que haja, Senhor, o propósito de crescimento na santificação. Ouvindo Jesus. Ouvindo Jesus. Ouvindo Jesus. Para ser tocado pelo seu poder que faz milagres e que transforma. É no nome dele que eu oro nesse momento. Amém, Jesus. Pode sentar. Terceiro e último lugar para concluir. Como é que nós podemos agir como ex-cego de Jesus? Então, cresça nisso. Tenha vida abundante com Jesus. Ele vê você. E Ele sabe do seu clamor e Ele alcança você. E Ele opera em você a transformação de vida. Aquilo que eu era, já não sou mais. Eu era filho das trevas, agora sou filho da luz. Eu era inimigo da cruz, agora eu sou aquele que prega a cruz de Jesus. O apóstolo Paulo, amigo de Lucas, era alguém que enxergava carnalmente. Era um homem que tinha um conhecimento muito grande dentro da sua religião judaizante. Era um doutor da lei, mas era cego espiritualmente. Ele precisou ficar cego para se levantar e enxergar Cristo Jesus e passar a servi-lo, transformado de perseguidor em perseguido. E Jesus diz a você, olha, a tua fé te salvou. Olhe, olhe, olhe então para Jesus. Se dirija a Ele como alguém próximo. E Ele está perguntando a você o que é que você quer. Parar com esse negócio de orar. Senhor, tu sabes as minhas necessidades. Senhor, as multidões e não sei o quê. Senhor, fale, chame pelo nome. Ele quer que você traga para fora. Ele quer que você fale, que você expresse realmente a sua convicção de que Ele é uma pessoa que busca um relacionamento pessoal com você. Veja aí Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia aqui é vergonha. E está assentado à destra do trono de Deus. E Ele intercede dia e noite por você. E Ele pergunta o que é que você quer. Você quer mudar a sua vida espiritual, que talvez esteja fraca. Você não consegue mais exercitar deforcionalmente esse momento, desse aconchego. O que é que você quer? Senhor, eu quero crer de fato e viver este evangelho de um modo real, Senhor. Eu não quero mais crer superficialmente, Senhor. Abra o seu coração e diga, Senhor, eu não quero mais somente expressar aquilo que eu conheço intelectualmente. Eu quero viver isso, Deus. Eu quero me humilhar diante do Senhor. Eu quero testemunhar diante dos homens. Eu quero aproveitar as oportunidades para falar do Senhor como salvador e não perder tanto tempo, Deus, com exercícios, com palavreados, com bravatas e outras falácias que ocupam o nosso tempo. Eu não quero mais, Senhor, passar pelo dia e chegar no final e na noite, quando eu for dormir, olhar para trás e não enxergar nada de fruto, Senhor. Não alcancei ninguém com o evangelho. Não falei do Senhor para ninguém. mas expressei tanta coisa que eu sei, Senhor, eu quero mudança na minha vida. Fale assim com o Senhor. Ele está ouvindo você e Ele vai responder imediatamente. Você vai se levantar e vai segui-lo ou vai continuar seguindo, mas de uma forma diferente, através da sua vida transformada. Ei, cego, muitos virão atrás de Jesus. Deus amado, esse é o nosso pedido. queremos ser ex-pecador entregue ao pecado e sermos pecadores arrependidos. Queremos ser ex-cegos espirituais e termos uma visão de profundidade com relação a Tua Palavra. Queremos ser ex-mudos para abrirmos as nossas bocas e falarmos da salvação, e dizermos a este mundo que o Teu Filho está voltando. Deus, queremos ser uma igreja vibrante e alegre com o evangelho da salvação, dialogando com essa sociedade, Deus, ocupando os espaços, não para exaltar uma denominação, mas para dizer que a salvação está no Senhor, que fora de Jesus não há o caminho para uma eternidade segura. abençoa, Senhor, transforma a nossa igreja, que ela seja uma bênção na sociedade. Ó Deus, que a igreja evangélica seja uma bênção neste país, tão conturbado, tão cego, para encontrar o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.